Povo meu, povo meu, ainda resta um lugar em nossa escola Ao som dos saques lindas melodias, Luiz Fernando se abaixou Quem é da escola do povo, levanta a mão Quem é da escola do povo, levanta a mão Se joga! Vamos lá, pelotores! O que é o meu povo, levanta a mão É o meu povo, levanta a mão A escola do povo, levanta a mão É o meu 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 povo, levanta a mão O clamor do mar de melo Inclama pra ver os personagens Desincronitas é igual Felicito é o nosso amor Sonhando de traçar o seu destino Eu fiz anunciar uma viagem Renova a morar no tempo passou Sobre as ásias de um anjo Menino libriano Chegou! 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 Aplauda ele aí, olha na jaceta aí sim, olha ele aí, no compasso dos tambores, criador e criaturas, no destino e multicor, na cadência da sinfônica mostrando seu valor. Linaura foi buscar um analista de vazio, pra resolver o caos, na telinha de Dalmaté, é de morte, viu nas cartas de Doria, e as cobras, quem diria, fazem parte da família, e o simples patetino, com o decorado se faz, textos publicados em revistas e jornais, seus braços espirando, decoração, eu quero ser soltão, 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 Diga! Lindo, meu povo! É todo fogo, é! Cebando pra contar a sua história A nossa pública Ativa o encontro de culturas É exatamente o coração do mar vermelho branco O cheio da nossa literatura Quando um povo cantar Sou imperador, o clamor do mar vermelho Inflama pra ver os personagens Esse cronista sem qual Felicidade é o nosso canal Eu vou cantar, sou imperador O clamor do mar vermelho Inflama pra ver os personagens Esse cronista sem qual Felicidade é o nosso canal Sonhando que o traçar do seu destino Era um risa anunciado Uma viagem Em nova morada o tempo passou Sobre as asas de um anjo Menino libriano Chegou Seu berço foi a capital Os sonhos da infância Para o mundo despertar Na terra do tio santo A família foi morar Aluno nos estreitos se formou Senado americano Que fascina Resumplante show Que é encantador Alço, alço, alço Alço dos saques lindas melodias Quero cantar do chão Quero cantar do chão Quero cantar do chão Vai, 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 vai Homenagem aceita em si Olha ele ali O compasso dos tambores Criador e criaturas Do decílio multicor Da cadência da sinfônica Mostrando seu valor E na hora foi buscar o analista de Bagé Pra resolver o caos Na telinha de Taubaté É de morte Viu nas cartas de Dolinha E as obras, quem diria Fazem parte da família E o simples patetino O decorado suplaz Textos publicados em revistas e jornais Seus braços inspirando Decoração Shortem de branco Também é sua paixão É agora Só Fiel resistência De corpo e alma Não passarela Salvando Salvando Pra contar a sua história Rugindo Rugindo no encontro de culturas É agora E resultando Vai O cheiro da nossa redentura Cantar Foi em perna O pranto mais velho E fala Pra ver os personal Se inscreva no canal